Nessa vida, quase tudo é uma questão de tempo. É, o sofrimento acaba, a dor termina, a luta para, quem está parado caminha. A tristeza vira alegria, a saudade termina, a angústia se dissipa, o ódio ameniza, o sofrimento acaba, o insucesso passa, a decepção é esquecida. E também com o tempo as coisas boas acontecem, quem parou de amar, ama de novo, quem parou de gostar, gosta de novo, quem parou de caminhar, caminha de novo, quem parou de acreditar, acredita de novo, quem parou de esperar, espera de novo, quem parou de desejar, deseja de novo, quem parou de se animar, se anima de novo, quem parou de sorrir, de cantar, volta a sorrir e cantar de novo. Tudo depende do tempo, do quanto entendemos o poder que o tempo tem para mudar as coisas.